Olá, meus queridos amigos. A segunda parte da resposta de Jó a Beldade é, na verdade, uma oração de angústia. Assim como fez quando Lifaz o acusou, ele primeiro dirige algumas palavras de réplica e depois ergue a voz para o céu, em busca de alguma explicação para o estado miserável em que se encontrava. Jó começa seu terceiro lamento dizendo a Deus que vai ser completamente sincero. Então, pela primeira vez, de maneira diferente, pede que o Senhor lhe diga qual seria a razão de seu sofrimento. Ele se pergunta ingenuamente se Deus havia acreditado em algum boato a seu respeito e por isso estava fazendo sofrer. Logo depois, porém, lembra que o Antíssimo não pode ser enganado, como os seres humanos. Se assim, então, Deus sabia que Jó era inocente, mais do que isso, ele lembra que foi Deus quem o criou, desde sua formação no ventre materno. Era muito difícil entender porque Deus o teria criado com tanto carinho, para logo depois destruí-lo com tanta severidade. A descrição de Jó acerca da criação do ser humano é uma das poesias mais bonitas da Escritura Sagrada. Ele fala de Deus com carinho e mostra seu apego ao Criador, como que pedindo um abraço em nome dos velhos tempos, em que os dois pareciam tão próximos. Ele diz que o Senhor não apenas origina, mas cuida e preserva. O verso 10 diz assim, Por acaso, não me derramaste como leite e não me colhaste como queijo? Esse era o Deus que Jó conhecia e queria entender como ele podia parecer tão distante, justamente no seu momento de maior sofrimento. Seu anseio constante pela morte, neste e em outros discursos, é uma prova de que ele só conseguia ver os problemas que o atormentavam. Sua trajetória lhe parecia uma linha direta entre o nascimento e sua condição miserável de onde iria direto para a morte. Cansado de perguntar e certo de que Deus não parecia disposto a lhe conceder o descanso que estava pedindo, ele clama então por alívio. Se Deus ao menos lhe livrasse de sua dor até que a morte chegasse, Jó estaria mais que satisfeito. Olhando para os diálogos de Jó com Elifaz e Bildade, e em especial para os capítulos de ontem e de hoje, o que aprendemos é que nos momentos de dificuldade, especulações acerca de Deus mais atrapalham do que ajudam. Enquanto isso, vimos o desespero do homem em busca de seu Criador. Jó não queria apenas ter a sua vida de volta, ele clamava por entender o que Deus pensava sobre ele e porque estava deixando que passasse por tudo aquilo que ele estava passando. Amigo, você tem sentido a necessidade de mais sabedoria e presença divina em sua vida? Saiba que, sem conhecer o nosso Criador, nossa vida nunca terá o seu verdadeiro sentido. Por isso, busque-o agora mesmo e ele estará próximo de você. Bençãos do Pai Celestial para você e para a sua família.